Pra vocês entenderem, a gente deixou as motos no hostel, caminhou até o porto, em Copacabana, pegou esse barco aqui, até a Isla del Sol, que é essa ilha aqui. A gente atravessou aí um bom trecho do Titicaca, mais ou menos duas horas de navegação, deixou os montes nevados lá pra trás. E agora até na Ilha do Sol, onde a gente vai fazer um tour aqui guiado com um rapaz que nasceu aqui na ilha, ele vai mostrar o templo sagrado dos Incas, vai mostrar uma pedra lá sagrada do Inca. E se tiver alguma coisa interessante aqui na ilha, eu filmo pra vocês. Estamos caminhando agora na margem da Ilha do Sol. Aqui é bem limpo, parece uma praia. Renato tá ali na frente. E a gente visitou agora um museu, onde eles dizem ter recolhido peças no fundo do lago Titicaca. Na verdade, essas peças são do povo Tio Anaco. Aí não se sabe se eles tinham um templo submerso ou se o lago expandiu com a subida dos Andes. Então fica aí a dúvida. Lá tem um medalhão de ouro bem expressivo, bem legal. E tem algumas peças como cabeça de puma e cabeças humanas. Na viagem de 2013, se vocês acessarem o blog, a viagem pra Machu Picchu, eu passei lá no Altiplano Andino, na cidade de Tio Anaco. Lá onde tem o templo deles, bem bacana. Aqui conta um pouco mais da história deles. Bom, o nosso amigo Guia falou que essa pedra aqui costuma realizar desejo. Então pega uma pedrinha, vem e encosta nela e você realiza o seu desejo. Ele falou que todo mundo quer ser ou ter alguma coisa. Eu não quero ser, já estou satisfeito com quem eu sou. E também não quero ter, já estou satisfeito com o que eu tenho. Então meu desejo vai ser realizar. Vamos realizar essa viagem de uma maneira incrível. Então eu coloco aqui minha pedrinha. Realizo o desejo. Os incas vinham aqui, assim como os tinham Anaco, fazer esse ritual anualmente. É uma ilha muito sagrada pra eles. E a gente tá agora a 4 mil de altitude. Vou aproveitar e vou falar porque que o Pedro não veio. O Pedro, ele teve um problema muito sério de mal de altitude. E a gente chamou o médico ontem. Vou falar de com o Renato. A gente chamou o médico ontem, ele foi lá, deu oxigênio. Tomou uma injeçãozinha na bunda. Estou contando aqui pra vocês. Tomou uma injeção na bunda. Tomou remédio. E não pôde vir aqui hoje conosco. Além disso, a gente vai fazer agora uma caminhada de 3 horas a 4 mil de altitude para o sul da ilha. Você vai fazer, Renato? Não? Não. A altitude castigou muito a gente aqui. Eu tava contando do Pedro que tomou até uma injeçãozinha na bunda. Mas o Pedro teve um detalhe, né? Ele teve uma insistência em mostrar a bunda pro médico. Além do necessário, ficou uma coisa bem desagradável lá. O médico ficou até meio envergonhado. É, não precisa rear tantas calças. Sobe um pouquinho. A injeção é nessa banda daqui. Claro que tem fotos registrando, só que a gente não vai mostrar pra vocês. Vai evitar que vocês vejam esse tipo de coisa. A não ser que vocês deem muitas curtidas. Aí a gente vai entender que vocês estão querendo ver a bunda do Pedro. Então se vocês curtirem bastante, a gente coloca a bunda do Pedro. Falou. É nóis. O que é isso? Graças a você, deixa a graça. Sabe aquele programa que você acha o barco no final do seu percurso e você tá salvo? É assim que eu tô me sentindo. A trilha do sol tá acabando agora e vou encontrar aqui o meu barco, amigo Renato. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouco de como eu gosto de viajar.